5 minutos. Foi o tempo que o Frieza deu pro planeta Namikaze se explodir logo após ele atingir o seu núcleo. Mas será que foram 5 minutos mesmo? E se foram? Por que demorou tanto? Bom, vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou te explicar o que realmente aconteceu pra esses 5 minutos ter demorado tanto tempo assim. Então, como eu sempre peço, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kameramera já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kameramera no like pra dar aquela moral. E não esquece de se inscrever no canal pra ficar perdendo vídeos como esse aqui, notícias, análises e muito mais que envolve o todo o universo de Dragon Ball. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Bom, vamos falar sobre esses 5 minutos do Frieza, que é o assunto que rende até os dias de hoje. Isso mesmo, galera. Tem meme, tem postagens. Tem até um cara, que eu esqueci o nome dele no momento agora, que ele criou lá uma situação em que o combate realmente durou 5 minutos. Ele pegou todas as partes que o Goku tava lutando com o Frieza e realmente rendeu 5 minutos. Mas eu tenho uma teoria que vai mudar totalmente essa percepção que você tem sobre esses 5 minutos do Frieza a partir desse vídeo aqui. Na verdade, galera, é uma teoria barra fato. Porque é um fato que aconteceu lá na saga Frieza, nesse exato momento que o Frieza tava lutando com o Goku, que você pode não ter percebido ou você não se lembra de ter acontecido naquela época. Mas antes de falar sobre esse detalhe, eu quero mostrar o porquê que o Frieza fez isso antes de começar a lutar a vera com o Goku. Porque nessa parte que ele tem essa estratégia pra destruir o planeta Namakuzei aos poucos, ele fez isso porque o Goku tinha se transformado em Super Saiyajin e ele sentiu aquele medo. Galera, ele sentiu o medo porque era o que ele mais temia aparecer na frente dele, que era a aparição do Super Saiyajin. E por causa desse medo, o Frieza adotou essa estratégia. Por quê, galera? Porque é o seguinte, se ele não conseguisse ver em seu Goku na pancada, na porrada, o planeta iria explodir, o Goku morreria porque o Saiyajin não sobrevive no espaço e o Frieza ficaria lá, ó, de boa. Tipo, ele seria um perdedor na luta, mas na batalha. Ele seria o vencedor na guerra, no caso, né? Ele seria o vencedor. Por quê? Porque o Goku ia morrer e ele ia ficar lá, ó, livre, leve e solto pra fazer o que ele sempre fez durante todos esses anos. Mas ele não percebeu, galera, que esse mesmo medo fez ele acabar errando esses cálculos que ele fez de 5 minutos. Por que eu digo isso, galera? Porque não tem como você calcular destruição de planeta. A não ser que ele colocasse uma bomba com cronometragem lá, 5 minutos, ela ia explodir no tempo exato que ele colocasse lá, com certeza. Mas como ele usou energia, né, energia aqui, não tem como você calcular isso, galera. Ele lançou energia diretamente no núcleo do planeta, mas uma energia relativamente fraca a ponto de não destruir o planeta exatamente quando ele lançou aquela energia, porque seria até prejudicial pra ele próprio, ele não sabia se ele resistiria a essa explosão. Então ele lançou uma energia relativamente fraca pro planeta aguentar o suficiente e explodir depois. Na cabeça do Freeza, o cálculo era esse, 5 minutos. Mas tem outro fator, além do medo, é claro, que fez com que o Freeza errasse esses cálculos dos 5 minutos. E o fator, galera, é porque eu nunca vi, não sei se vocês viram, né, pelo menos eu nunca vi o Freeza tentar explodir um planeta. Eu já vi ele explodindo planetas. Agora tentar, eu nunca vi, né. Uma coisa que eu vi em relação a tentar explodir planetas, né, mais ou menos isso daí, foi com o Bios em Dragon Ball Super, que ele botou a unha assim e partiu o planeta, destruiu o planeta no meio. Só metade do planeta no caso. Então, o Freeza mesmo, eu só vi ele destruindo planetas. Agora tentar, eu nunca vi. Agora você imagina o Freeza lançando rajadas aqui pelo universo e dizendo, não, isso aqui vai explodir em 5 minutos, isso aqui vai explodir em 10 minutos, isso aqui vai explodir em 15 minutos. Imagina, ele programando explosões de planetas. Seria um desastre. Porque isso, não tem como você programar, ainda mais o Freeza, né, galera. Agora você lembra do argumento que eu falei lá no começo do vídeo, que iria provar que se passaram mais do que 5 minutos? Bom, galera, e esse argumento é o Sr. Popo. Isso mesmo, Sr. Popo. Como? Bom, vocês lembram de como o Kamisama designou o Sr. Popo a reunir as esferas do dragão? Bom, na história, não se mostra exatamente qual foi o momento que o Kamisama pediu pro Sr. Popo reunir as esferas, mas eu tenho quase certeza que esse momento foi exatamente quando o Goku já estava no trono com o Freeza. Então, isso dá a entender que o Sr. Popo levaria um tempo pra conseguir reunir as esferas do dragão. Vamos supor que ele reuniu em um dia, coisa que eu acho que não aconteceu, acho que demoraria um pouco mais. Vamos supor que ele reuniu as esferas em um dia. E isso prova que o Sr. Popo levaria, no mínimo, um dia pra conseguir reunir as esferas do dragão. Isso colocando pra baixo. Mas eu acho que ele levaria um pouco mais de tempo que isso. E, galera, cá entre nós, desde que o Piccolo foi vivido, até o Goku começar a lutar com o Freeza, né, até esses 5 minutos, não se passaram nem 12 horas, né, galera. Eu acredito que não passaram nem 12 horas. Então, mesmo que se passasse 12 horas, não teria como o Sr. Popo reunir as esferas do dragão de todo o mundo, né, que são 7 esferas espalhadas pelo mundo, em apenas 12 horas ou até mesmo em um dia. Pelo menos isso é o que eu acho. E quando o desejo de reviver todos aqueles que foram mortos por Freeza é realizado, a pancada ainda está comendo lá, galera. O Goku estava lutando com o Freeza e a pancada continua. Então, não teve como, pra mim, não tem como ele conseguir reunir as 7 esferas do dragão em menos de um dia. Não tem como, isso não existe, galera. Isso não existe e é comprovado na história de Dragon Ball que isso não tem como. Até o próprio Goku, quando estava transformado em Super Saiyan lá na Saga do Céu, ele não conseguiu reunir as esferas do dragão tão rápido assim como ele conseguiu, como o Sr. Popo conseguiria, basicamente, nessa história, nesses 5 minutos aí, nesse tempo que o Freeza deu. Então, galera, pra mim, isso não teve como. Então, isso praticamente desbanca esses 5 minutos do Freeza, mesmo se o Sr. Popo já teria começado as reuniões esferas lá quando o Piccolo foi revivido. Mesmo se foi nessa época, embora eu ache que o Sr. Popo começou as reuniões esferas depois que a pancada começou a comer entre Goku e Freeza. Quanto tempo se passaram? Eu não sei. Eu só sei que foi muito mais que 5 minutos. Mas, galera, essa é só minha opinião como fã, levando em conta os acontecimentos de Dragon Ball Z. Mas agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. acha que passou 5 minutos? Acha que foi menos que 5 minutos? Acha que foi mais, igual eu acho? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo. Eu fico por aqui. E pra vocês o... A-me-ha-me-ha-me-ha! A-me-ha-ha!